Mais uma vez a nossa equipe do ShoppingMedia.tv está aqui no Anastasia Bar Hoje uma noite deliciosa de domingo e hoje é dia da dupla Xavier e Marcel Que você confere essa matéria a partir de agora, junto comigo Hoje domingão aqui na Anastasia e a dupla Sensação do Momento está aqui ao meu lado Marcel e Xavier que vai bater um papo com a gente, tudo bem Xavier? Bem, graças a Deus e você querido, show de bola Como é que está esse novo projeto aí meu amigo? Conta um pouco pra gente Pô, está bacana cara, estou agora com o Marcel já faz dois meses e pouco né Já estamos fazendo os bares de Sorocaba, já entramos em estúdio já gravando CD Estamos fazendo lá com o produtor do Zezé, o César Augusto Está ruim de produtor então né? Puta, graças a Deus cara, estamos aí com o pessoal dando uma força Que é o Ronaldo, o João Carlos e o público de Sorocaba que está dando uma força né Com tudo que aconteceu e tal E está bacana, os bares estão começando a encher agora Está super bacana e contente de vocês estarem aqui com nós Vamos conversar um pouquinho com o Marcel Marcel você já tem uma experiência longa com música né? Com certeza cara, graças a Deus a gente vem de vários estilos musicais de ritmos Aí desde criança, tocando na noite aí, MPB, voz e violão Sertanejo sempre teve na raiz no coração da gente aqui do interior né? Como todo brasileiro né? Com certeza E está lindo demais cara, está uma delícia esse projeto novo da gente aí Xavier e Marcel, está com todos os bares aqui A galera tem aprovado, está muito bacana cara E agradecendo a presença de vocês hoje aí, vamos cantar com a gente hoje lá Nós somos parceiros aí já há muito tempo né? Sou amigo desse moleque aqui Gosto muito do trabalho realmente dele Você não conhecia, estou conhecendo agora pessoalmente Agora me diz uma coisa, o que que pra você é melhor cantar à noite? Carinho do público, sentir a música O que que você mais gosta cara, de verdade? Eu acho cara, é poder se realizar fazendo o que você gosta cara Eu amo cantar e na noite você poder estar fazendo e sentir o carinho do público Retribuindo o que a gente faz com todo o coração A gente rala, ensaia, tira a música pra chegar aqui e fazer o melhor pra galera Qual música hoje que você não pode deixar de cantar num show? Cara, acho que é a música do nosso disco aí Que é uma música de composição do Marcel que se chama Mais Que Amizade Essa música não tem como deixar passar em branco Não tem, pode fazer um trechinho dela? Lógico que demorou, junta aí, vamos lá Como é que é? Canta aí pra gente É bem mais que amizade Muito mais do que paixão Um sentimento muito forte Invadiu meu coração Agora a gente vai conversar com a Priscila Mendes Que também acompanha a dupla aí, né Priscila? Como é que tem sido o trabalho do Xavier e Marcel? Fala um pouco pra gente Pra mim é um privilégio participar como assessora de imprensa Como assessora de tudo deles, na verdade Que eu passo o tempo todo no escritório Eu que faço os agendamentos, agendamento de show É um privilégio, assim, vamos dizer, emocionante até, viu Gabriel? Porque o Gabriel, o Xavier é um cara O que você vê aí na telinha ele é, realmente É um cara que dá valor pra tudo Desde as pessoas que começaram no projeto Que não foi fácil o início Imagina E a gente aí tá dando segmentos Muitos shows já marcados Pra fora, Tapetininga, Tatuí Enfim, tamo caminhando, né Gabriel? Xavier e Marcel, amo você! Aqui ao meu lado, Fabera Brasil Que faz parte do Projeto Verão Do Xavier e Marcel Explica pra mim um pouquinho, Fabera Sobre esse projeto aí Projeto Verão Veio pra gente arrebentar agora Nesse verãozão aí Pra trazer a todos os públicos Não só esse povo que vem curtindo O setanejo universitário Mas que também gosta de micareta Gosta de se divertir E vai ser sucesso, tenho certeza Música Música Música